Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos colegas, vereadores. A minha fala é uma fala de agradecimento, até porque nós vimos aqui uma mesa diretora composta por vários partidos, mostrando que nós estamos aqui para defender uma cidade melhor, acima de todos os partidos, e que o diálogo deve prevalecer sempre. Inclusive, parabenizar o colega Scalco pela reportagem do Pioneer hoje, que fala muito bem. É por aí o caminho. Nós, nós do PSB, com o seu Camiles, uma grande liderança comunitária, nós também, com o Wagner Petrini, que é uma liderança no movimento jovem, nós queremos trabalhar pela cidade. Não estamos aqui para pregar ódio. Nós não queremos... O próprio Papa Francisco fala. Diálogo é uma semente de amor. Então, eu quero também parabenizar o Adiló pela escolha dos secretários, dizer que o básico não pode faltar. O básico não pode faltar. Não podemos admitir que falte canos para saneamento, remédio nas UBSs, e isso nós vamos cobrar. Isso nós vamos cobrar firme. Inadmissível o que vinha acontecendo, que centralizaram para que uma secretaria fizesse as licitações de um parafuso de patroa até remédio. Quando é um produto que serve para todas as secretarias, tudo bem uma única licitação. É cimento que quatro secretarias vão utilizar, tudo bem. É café que todas as secretarias utilizam, uma licitação só. Agora, a Secretaria de Governo, fazer licitação para comprar remédio para fuso de patroa, por isso que faltava remédio nas UBSs. Nós não vamos... Nós, o PSB, vai defender esse governo. Agora, eles vão ter que trabalhar em prol da cidade. Nós temos muitas regularizações aí que estão paradas e, no decorrer aqui dos quatro anos, as coisas têm que andar. Então, parabéns pelos secretários nomeados, desejar boa sorte. Agora, o básico não pode faltar. O básico não pode faltar. Então, o recado para o Adiló, que eu admiro muito, que escolheu bem seus secretários, mas que não vai faltar cobrança. E que respeite os vereadores aqui desta casa. Muito obrigado. Uma parte, vereador. Sim. Ah, não tinha estudado. Vereador, eu quero seguir na mesma linha que o senhor. Caxias do Sul teve uma disputa breve na eleição, né, que foi prorrogada ali para novembro e ali, dezembro, que terminou, né? Mas nós elegemos um prefeito que saiu aqui da Câmara de Vereadores, o Adiló e a vice Paula Iores. E a partir disso, o discurso dele, que ele adotou, foi de diálogo com a Câmara de Vereadores, mas principalmente com as entidades e com a sociedade. Um discurso que o senhor falou ali no início, que a partir de agora a gente não tem que ver partidos, a gente tem que ver pessoas. E quando o senhor parabeniza o Scalco pela reportagem hoje no Pioneiro, Scalco, hoje a gente viu também nas manchetes dos jornais que o Novo se aliou ao PT em Curitiba, uma grande capital no Brasil. E é importante a gente ver que o PT também se aliou ao PSL, que os partidos se aliam. Pelo bem do Legislativo, pelo bem da sociedade. E isso é importante, porque eles não estão vendo somente os partidos, mas estão vendo os interesses comuns da nossa população que tanto precisa. E é importante, vereador, que a fala do senhor, que hoje está faltando medicamentos básicos na rede de saúde. Nós precisamos ampliar o atendimento da população que mais precisa, aquelas carentes. O senhor já fez um chamamento para mim, enquanto presidente da Comissão de Saúde, para que a gente possa visitar as UBSs da região norte, das pessoas que mais precisam de atendimento. Estaremos em breve lá fazendo essas visitas. Muito obrigado, vereador. Pois não, uma parte desse caso. Pode ser? Alô, alô. Alô. Só um contraponto, Felipe, que tu citaste o Novo, uma aliança em Curitiba com o PT. Na verdade, a Prefeitura de Curitiba, para poder botar uma chapa para poder concorrer à presidência da Câmara, existem blocos. Então, foi criado dois blocos lá. E o Novo, por ter minoria, ele é obrigado a participar de um bloco. Mas não quer dizer que ele se aliou ao PT. Apenas foi um bloco de oposição que foi desfeito logo após a eleição. Finalizo. Então, tá bom. Então, quer dizer que a gente defende princípios e valores. A gente não está aliado. A gente quer o bem para Caxias e em Curitiba a gente quer o bem para Curitiba. É somente isso. Obrigado, Scalco. Obrigado, Sr. Presidente. Até uma próxima.